Passado a Previdência, hoje demos um passo bastante importante nesse trâmite, você falou de várias iniciativas, mas como iniciamos o ano, a prioridade 1, até falado por você, a prioridade 1 é Previdência, 2 é Previdência, 3 é Previdência. Se a gente fosse olhar para o segundo semestre e tentar tatear, tem alguma prioridade? Qual é a próxima batalha, no bom sentido, de formação de consenso, como qualquer processo democrático, da próxima pauta, da próxima agenda? O que seria encadeado os próximos passos? Bom, eu vou reafirmar não só minha confiança no Congresso, que eu disse, mas também minha confiança no Presidente. O Presidente é um homem firme e determinado, e ele tem os propósitos muito bem definidos. Então, o que há é um problema de comunicação ainda, porque os dois querem, a maioria do Congresso quer o bem do país, evidentemente, e o Presidente também. Há uma dificuldade de aproximação inicial, porque o Presidente viveu lá muito tempo e viu muita coisa que ele achou errada e defendeu na campanha que fosse mudada. Por outro lado, o modelo brasileiro, exatamente porque ele estava em cima de excesso de intervenção do Estado, a participação da classe política era exatamente através dos cargos públicos. Então, era uma indução à corrupção. Quer dizer, o político para se reeleger, e isso te dá bem a próxima agenda, que é muito importante, que é a sua pergunta. Então, eu confio no Congresso. O que vai sair é uma resultante. Tem um Congresso de cá querendo fazer as transformações, está o Presidente aqui, e vai sair uma resultante que será a nova política. A velha política se exauriu. Ela é parte de um passado que ruiu. Isso não interessa nem a classe política. Qual política que quer ser eleito? 96% do dinheiro está carimbado, sobra só 4%. Esses 4% têm que disputar com a maior ferocidade, e quem foi eleito tem que ficar a vida toda fugindo do Moro, fugindo da Rádio Patrulha, fugindo da Polícia Federal. Isso não é vida. Para ninguém. Então, eles sabem que isso que aconteceu lá atrás foi um desvio, que o modelo econômico... Eu não culpo a classe política, eu não culpo... Eu culpo a economia, porque isso é um fenômeno histórico, isso é conhecido. Isso é conhecido, é um fenômeno histórico conhecido. A centralização intervencionista, o dirigismo do governo, o estatismo do governo, produziu monstros ao longo da história. Produziu o regime nazista na Alemanha, de direita, produziu o regime stalinista na Rússia, de esquerda. Quer dizer, essa centralização corrompe o poder político. O poder corrompe. Todo poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Então, não é razoável que esses recursos todos estejam lá em cima. Como eu dei aquele exemplo, eu gosto de dois países socialistas, o dinheiro vai para lá. Eu gosto de um empresário, o dinheiro vai para lá. Eu gosto de um time de futebol, o dinheiro vai para lá. Não existe isso. Isso é um modelo perverso. Então, a classe política entende isso. Todo mundo está alinhado. E a pergunta é o seguinte, como é que a gente muda isso? E esse é o grande desafio. Então, nós vamos entrar esse segundo semestre com dois grandes eixos. Um que eu acho que vai prosseguir na Câmara de Deputados, que é justamente a reforma tributária. Esse aí, a Câmara já deu um passo à frente. Nós vamos chegar com o nosso. E ali vai começar a ferver esse assunto, que tem tudo a ver justamente com a modernização, a redução de impostos, a simplificação e botar a economia brasileira para crescer de novo. Só que, para o Senado, a nossa ideia é levar o Pacto Federativo. O Pacto Federativo, na versão mais radical, é a seguinte. Todas as despesas estão desobrigadas, todas as... Estão desobrigadas, desvinculadas, desindexadas, todas as despesas de todos os entes federativos. Quer dizer, isso na verdade é devolver à classe política o controle sobre orçamentos públicos. Mas não é só orçamento. É o orçamento e as responsabilidades, as atribuições. Porque hoje é muito dramático. Hoje o sujeito é prefeito, literalmente, prefeito de Porto Alegre, conversando com o prefeito de Porto Alegre. Ele fala assim, eu não controlo nada. Os salários estão todos indexados, as despesas estão todas obrigatórias, está tudo... Eu estou esperando só o dia que eu vou ser enquadrado numa lei de responsabilidade fiscal, num negócio desse qualquer, porque eu não tenho o que fazer. Eu estou aqui manietado. Então, quando você desindexa, desobriga, desvincula todas as despesas, você está devolvendo para a classe política a razão de sua existência. O político, na verdade, é um cara que é eleito, nos representa, ele vai lá, ele é que tem que manobrar esses orçamentos públicos. E não o dinheiro todo carimbado por uma Constituição que já tem 30 anos, o dinheiro está todo carimbado e ele fica ali, completamente sem função, esperando ser apedrejado, ser preso, uma coisa desse tipo. Não, ele tem que assumir a responsabilidade. Se é prefeito, decide. Você quer segurar o salário de três anos? Ou você prefere dar um aumento de salário e cortar o investimento em saúde? O que você prefere fazer? Escolha. Agora, nós vamos dar os recursos também. Nós vamos dar as atribuições, as obrigações, a responsabilização, mas nós vamos dar os recursos também. Está aqui o dinheiro do pré-sal. Salçar o dinheiro. 70% para estados e municípios, no tempo, vamos aumentando a proporção deles, e 30% para o governo federal. O Brasil é uma pirâmide de cabeça para baixo. O dinheiro está todo em cima com o governo federal e lá embaixo não tem nada. É o inverso do que é uma federação de verdade. Se você chegar nos Estados Unidos, primeiro chegaram lá os peregrinos, primeira coisa, faz uma escola, faz uma igreja, faz um hospital, bota a polícia na rua, organizaram as comunidades. Agora tem que fazer uma estrada de uma cidade para outra. Bom, aí cria o Estado. É a segunda instância. Pô, agora os ingleses estão brigando conosco, porque teve o imposto sobre tabaco. Nós nos revoltamos contra o tabaco, contra o imposto de tabaco. Vamos brigar com os ingleses. Cria a esfera federal, o governo federal. Então, é uma sociedade feita de baixo para cima. O Brasil, ao contrário, começou a captar em hereditarem, o rei falando, olha, vocês três ficam com isso, vocês dois com aquilo. Ele foi feito de cima para baixo. Então, lá embaixo falta tudo e aqui em cima é tudo abundante. Tem corte, tem estádio onde não precisa, nem time de futebol tem. Tem lugar onde não tem time de futebol e tem estádio para 60 mil pessoas. Quer dizer, é um absurdo. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós não vamos mexer no que existe para não derrubar o que está aí. Nós temos que respeitar o que está aí. No sentido de não queremos derrubar a indústria brasileira. Agora, nós temos que reverter o processo, que era desindustrialização, nós vamos reindustrializar. Da mesma forma, estados e municípios. Daqui para frente, o dinheiro que sair do chão, nós vamos jogar para estados e municípios a fatia maior e para a União a fatia menor. Então, nós vamos controlar lá em cima a federação e deixar os estados e municípios cada vez mais se responsabilizarem. E aí é uma tarefa extraordinária, é uma agenda extraordinária para a classe política. Eu, quando converso isso lá, converso com o TCU, converso com o ministro do Supremo Tribunal Federal, as conversas são extraordinariamente produtivas, porque eles entendem que é a hora de fazer isso. O presidente Dias Toffoli, por exemplo, do Supremo, virou e falou o seguinte, olha, nós podemos ir para a história fazendo isso. A gente vai dormir no Brasil e vai acordar na Alemanha, ou vai acordar nos Estados Unidos, com a classe política realmente assumindo o controle desses orçamentos, mas também as responsabilidades. Então, de um lado, das despesas, você tem o poder de travar ou acelerar. E do lado das receitas, começa a chegar recurso para você. Então, você tem mais recurso, agora assuma a responsabilidade e enfrente as eleições, tomando as suas decisões. Os TCEs, que são os Tribunais de Controles Estaduais, em cumplicidade com os governadores, quebraram os estados. Quer dizer, Minas Gerais foi quebrada, miseravelmente, quebraram Minas Gerais, quebraram Rio Grande do Sul, quebraram Rio de Janeiro. Aí os governadores que entram são representantes do povo, acabaram de ser eleitos, não tem um tostão. Enquanto isso, tem ministro lá na Esplanada andando do lado para o outro, com um sacão com 70 bilhões, o outro com 50 bilhões. Está errado esse negócio. Então, nós temos que diminuir a importância. Quem é o ministro das Finanças da França? Quem é o ministro das Finanças da Alemanha? Quem é o ministro das Finanças da Suíça? Se bobear, os Estados Unidos são mais conhecidos, mas se bobear, tem gente que também não sabe quem é o ministro da Fazenda dos Estados Unidos. Agora, no Brasil, todo mundo sabe. Está errado esse troço. Os ministros têm que ser... O nosso trabalho vai terminar quando os ministros forem desimportantes. É o secretário de Estadual, é o secretário de Energia, é como os Estados Unidos. É o secretário de Energia, é o secretário do Tesouro, o secretário de... Eles são desimportantes. Quem faz essa alocação de recursos é a classe política. Aqui no Brasil, o cara não tem função. Aí fica pensando em besteira. Não tem nada para fazer o dia inteiro, fica pensando em besteira. Agora, você jogar um orçamento nele e falar, olha, você é responsável por isso. E, olha, se fizer isso, vai preso, se fizer aquilo, isso e aquilo. Então, esses orçamentos têm que ser devolvidos à classe política. Então, nós ficamos durante 30 anos com o dinheiro carimbado. Não critico a Constituição de 88, porque durante 20 anos tinha sido só a infraestrutura. Quando os constituintes chegaram, falaram, vamos carimbar o dinheiro agora para a saúde, educação, etc. Carimbaram aquele negócio todo. Hoje está ridículo. Hoje tem cidade no interior de São Paulo, um prefeito de uma cidade me diz o seguinte, nós éramos cinco, seis irmãos. As famílias tinham cinco, seis, sete irmãos. O interior de São Paulo progrediu, ficou todo mundo enriqueceu, melhorou, etc. As famílias hoje têm dois filhos. Só que você é obrigado a gastar em educação? X. Então, o prefeito falou o seguinte, para não ser preso por irresponsabilidade fiscal, eu troco de uniforme seis vezes por ano. Eu fico trocando de uniforme, fico comprando besteira para poder gastar esse dinheiro. Enquanto isso, falta ambulância. Então, o dinheiro está todo carimbado. Lá tem 280 fundos com dinheiro carimbado. Juntam a criatura do pântano político. Dois piratas privados e um burocrata corrupto. Eles se juntam e criam um fundo lá. Aí eles já morreram, já foram embora, já roubaram, já mudaram para a Bessarabia. E o fundo está lá. E o dinheiro carimbado. Mas tem que descarimbar isso e botar isso na corrente. Isso tem que circular e devolver isso para a classe política. Então, essa agenda é a agenda que vai ser seguida. Respondendo a sua pergunta, a Câmara de Deputados, nós vamos jogar para lá, para dentro a coisa da reforma tributária. E no Senado, nós vamos jogar o Pacto Federativo. Que eu acho que vai ser uma agenda belíssima. Porque falta um ano e pouco para a eleição. Eles têm um ano e pouco para conversar sobre a distribuição de recursos. E isso torna o Brasil... Nenhuma crise no Brasil vai durar mais de um ano, um ano e meio. Hoje, todo mundo quer gastar e fica lá o ministro da Fazenda, ou o secretário do Tesouro, todo mundo tentando segurar o gasto. Aquilo é um óleo quente, ladeira abaixo e o ministro da Fazenda lá embaixo. Com o óleo descendo quente, é muito difícil. E aí, um combate à inflação leva duas, três décadas. Foi o nosso combate à inflação. É uma destruição de tempo, gerações são perdidas. Está cheio de engenheiro que virou chofé de Uber por falta de obras públicas, ou falta de infraestrutura. Então, é um absurdo isso. Uma perda de capital humano, uma perda de tempo. É um desastre. Agora, se você tiver essa descentralização de recursos, essa desobrigação, desvinculação, desindexação, nenhuma crise dura mais que um ano e meio. É o que eu dizia para eles. Olha, o orçamento é de vocês. Se não se entenderem, repete o orçamento do ano passado. Você não precisa nem fazer o shutdown, que é o que o americano faz. O americano deu um problema, ele faz, desliga tudo aí. Para de pagar todo mundo. A crise dura três meses. Na mesma hora, todo mundo se rearruma e tal e pronto. Pode ligar o negócio de novo. Aqui, você não precisa nem fazer isso. Como tem inflação em 3,70%, 4%, se o país crescer 2%, 3%, o bolo sobe aí 7%, 8% todo ano. Então, se você falar, olha, eu dizia para alguns conversando, falei, pessoal, se a gente fizesse pacto federativo, o que vai acontecer? Se tiver uma crise, se você for para casa e não fizer nada, consertou. Porque vai ter que repetir o orçamento do ano passado. Repetiu o orçamento do ano passado, as receitas subiram 8%, porque o PIB está crescendo, tem inflação, você não gastou nada. No segundo ano, recebeu mais 8%, acabou, está tudo ajustado. Nenhuma crise dura mais do que um ano e meio. Hoje, você tem que trabalhar muito para não haver a crise. Se você fizer o pacto federativo, você tem que trabalhar muito para fazer uma crise. Você tem que fazer besteira todo ano, 10 anos seguidos. Se você fizer besteira só um ano, no ano seguinte, trava tudo, consertou de novo. Entendeu? Então, eu acho que essa vai ser a agenda que nós vamos fazer no segundo semestre. Nós vamos provocar o Senado com o pacto federativo, vamos provocar a Câmara com a reforma tributária, agora, vamos ligar a turbina em tudo que não depende de ninguém. Não depende de ninguém mexer em alíquota, mexer em reduzir subsídio, acelerar privatizações que já são nossas. Claro que o Salim vai ficar perturbando os outros ministros para tentar puxar a estatal para incluir no pacotão dele. Mas tudo que já tiver no pacote, ele vai bombar e vai sair vendendo. Então, da mesma forma, a abertura. Nós já negociamos. Agora, nós vamos para o EFTA, que é o European Free Trade Area, que são três ou quatro países que estão ali em torno da Europa. Nós vamos conversar com os americanos também. Quer dizer, cada um vai sair fazendo. Agora, nós estamos como naquele filme, só para terminar aquele filme do gladiador, vocês devem ter visto a primeira cena, primeira cena, você manda o embaixador, os romanos mandam o embaixador, aí, de repente, volta um cavalo, só que o embaixador está com a cabeça cortada, porque mandou um sinal, vamos trabalhar juntos e tal, aí mandaram a cabeça cortada, não tem conversa. Aí o romano vira para as tropas e fala assim, unleash hell, quer dizer, vamos disparar tudo ao mesmo tempo agora. Então, eu acho o seguinte, nós vamos disparar uma porção de coisas ao mesmo tempo. nós vamos trabalhar pesado e eu estou absolutamente confiante pelas conversas que eu tenho tido, que o Congresso quer trabalhar forte, o presidente tem um apetite insaciável, está doido para trabalhar forte, gosta de ação e movimento, então, eu acho que todo mundo vai trabalhar bastante. Ministro, gostaria de passar mais algumas horas aqui, mas, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. em nome da XP, em nome do Brasil, muito obrigado. Senhoras e senhores, ministro da Economia, Paulo Guedes. Muito obrigado. Florentyonra, Destaque Brasil, Destaque Brasil, Destaque Brasil, então, eu vou enfim... para humor работы... ... Legenda Adriana Zanotto